Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial No programa de hoje eu vou falar sobre as revistas do Batman As mensais do renascimento do Batman Que é a Batman e a Detective Comics Aqui eu peguei as três edições A 10, 11 e 12 do Batman E a 9, 10, 11 e 12 de Detective Comics Que vai corresponde aos arcos Eu Sou Bane e A Liga das Sombras Aqui no Batman Ou no arco Eu Sou Bane Ele é o soteiro do Tom King Com os desenhos do David Finch E tem as edições 16 a 20 da quinzenal americana E aí no final a gente ainda tem a edição número 21 Aqui na edição número 12 É um one shot do Batman com o monstro do pântano É um one shot bem interessante Aqui a arte é do Mitch Gerards É uma arte diferente Vai se passar em diversos capítulos Mas ela se encerra nessas 20 páginas E acho que essa imagem representa É o que melhor representa a história É basicamente um grande diálogo do Batman Com o monstro do pântano Eles estão os dois tentando desvendar um crime estranho Que ocorreu em Gotham É um assassinato E é um conto É basicamente um conto Que se encerra nessa edição E que... Bem Eu não vou falar mais nada sobre ele Ele fala muito A história fala muito sobre As relações humanas Dos personagens Uma tentativa A gente vê uma tentativa de humanização Do próprio monstro do pântano É... Um personagem que já foi Um humano dentro de uma planta Uma planta dentro de um humano Uma coisa... Uma coisa Completamente confusa Tecnicamente Ou... Tecnicamente não Ele é o representante do verde É uma força da natureza Mas essa história mostra um pouco de humanidade Ainda nessa força da natureza E é uma história bacana Vale a pena ler Tá na edição 12 Do Batman Essa aqui é a edição americana Número 23 Então quem... Quem não acompanha as revistas do Batman E quer ir atrás Especificamente dessa história Acho que vale a pena ir atrás Da... 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 Da revista Americana No Batman Número 23 E pronto É uma história completa Mas enfim O arco Eu Sou Bane Também é um arco Bastante legal A revista Número 10 Ela já começa com a história do Batman Dessa... Desse arco E... Nas edições Passadas A... A gente teve No início do... Do renascimento A gente teve dois personagens super poderosos em Gotham O cidadão Gotham e a Gotham Eles... Eles são quase super-mãs Em... Na cidade do Batman Aí teve um problema Onde esses personagens enlouqueceram O cidadão... O cidadão Gotham acabou morrendo E a Gotham acabou ficando completamente louca Pra resolver essa situação O Batman chamou E chamou Ele criou um grupo Bastante controverso Pra invadir a ilha de Santa Prisca A ilha Estado Do Bane Não é bem uma ilha Estado Era a ilha onde o... O Bane Ficava prisão Onde o Bane cresceu e tal Mas basicamente O Bane cresceu E virou um ditador Daquela ilha Tomou conta de tudo Aqui é A personagem Gotham E a gente tem O... O Batman invadiu a ilha Sequestrou o pirata psíquico Que... Ele manipula emoções E tá usando ele como tratamento Pra Gotham Pra... Pra garota A história do Eu sou o Bane Ela tem dois arcos principais Uma... Um primeiro arco Que vai criar esse clima De tensão É bastante interessante Onde o... O Bane E todos os personagens Todos os seus asséclas Vão começar a enfrentar E a gente começa com o Batman Já sabendo que Ele vai perder essa guerra Então ele manda todos os... Todo o grupo dele Resolver situações Ou tirar férias Claro que eles não Não aceitam isso E aí é o Batman O Bane E os... As séclas dele Não matando Mas tirando essas pessoas Esses personagens de circulação Numa... Num segundo momento Onde todos os personagens secundários Do Batman Eles já estão fora de circulação É... A gente tem um paralelo Os dois personagens Se enfrentam E tem uma história Bem legal Aqui na edição Número... Número 18 Que ela é construída Em torno de dois... De três momentos De três momentos cronológicos É o atual O presente O Batman E o Bane lutando Percalando a isso A gente tem a origem dos dois personagens Não necessariamente a origem Mas é uma história espelhada De como cada um passou Tanto Bruce Wayne Como o Bane Eles passaram Por situações semelhantes Por situações semelhantes Com a morte dos pais E tendo que superar Essas adversidades Mas... As oportunidades diferentes Colocadas para cada um Construíram personagens Completamente diferentes Talvez não completamente diferentes Mas... Antagônicos Com ideias Bastante antagônicas E, bem É uma história Muito legal Onde o Tom King Basicamente Ele vai criticar A meritocracia E aqui a gente vê Como os dois personagens Venceram na vida Um se transformando Num herói E outro se transformando Num vilão E aí A história Vai se fechar Na edição número 12 Quando o Batman E o Bane Depois de uma longa sequência De briga Eles... Bem Eles vão se... Se resolver Vai A situação se resolve Meio como uma redenção Do Batman É... Pela vida que ele leva E o Bane Ele leva algumas... Algumas porradas físicas E psicológicas também É um arco... Eu gostei bastante É um arco bonito Assim As sequências Do David Finch São muito legais São muito cinéticas A ação é... É... É bem interessante Mas ao mesmo tempo Não é uma história Só de ação Ela envolve Bastante A história Desses dois personagens O passado Desses dois personagens E uma construção É... Psicológica Bem interessante Dos dois Dos dois E até Do resto Da... Da família Bane E da família Batman Bem... Seguindo a gente vai Para a Liga das Sombras Ela... Funciona... Ela tem um paralelo Bastante interessante Com a revista Com esse arco Eu sou o Bane A gente começa com um prólogo Mostrando Alguns personagens Ainda sofrendo Pela morte Do... Do... Do Tim Drake Mas a personagem principal Vai ser a Orphan A Cassandra King Que... Desde a morte Do Tim Drake E depois No último arco A Spoiler Que... A ex-salteadora Que saiu do grupo A Cassandra King Ela começou a se isolar Cada vez mais E questionar A humanidade A própria humanidade O Batman Por sua vez Ele tem um... Ele começa a fazer uma... Negociação Com o prefeito Completamente corrupto Da cidade De Gotham E... E a gente também tem A Batgirl Tendo seu envolvimento Principalmente com o pai Que... Que foi... O arco Que se resolveu Na edição passada Um grupo paramilitar Criado Ou liderado Pelo pai da Cassandra Ele... Ele estava envolvido Ele estava querendo evitar Um conflito maior Com a Liga das Sombras É... É uma ideia... Aquela ideia deturpada Que o grupo tinha De... A gente mata Algumas... A gente aceita Que morra Algumas centenas De milhares Para salvar Alguns milhões É uma matemática Bem macabra Que o Batman Não aceita Por isso ele acaba Caçando Esse grupo paramilitar No entanto É... Esse grupo do pai Da... Da Cassandra Da Batgirl Que estava evitando A chegada Da Liga das Sombras E a Liga das Sombras Que vai chegar Justamente nesse arco É... É o arco da Liga das Sombras É... Ele é liderado Pela mãe da Cassandra Né... A Shiva Aqui no final do prólogo A gente vê que ela Bem... Estava observando E o arco inteiro Ele vai criar É a Shiva Criando o caos Completo Na cidade de Gotham É... Promovendo mortes E sequestrando O grupo Da... Do esquadrão Batman Da Bat Squad Aqui É... Que é A história principal Da Detective Comics A equipe do Campanário Então Que já é formada Por esses Desajustados sociais Eles são É... Capturados Um a um Possivelmente Mortos E aí o Batman Vai ter que se aliar Com o Arraso Album Que ainda não tinha aparecido No universo dos Novos 52 Na verdade tinha É... Mas foi uma Aparição Bem... Bem breve E aí Ao se aliar Com a cabeça Do demônio Para evitar Que a Shiva Destrua a cidade inteira A ideia da Shiva Era que Destruindo Gotham Ela poderia salvar Milhões Ainda na mesma ideia Deturpada de De o que é salvar As pessoas De quem merece Ser salvo Ou não Se É possível aceitar Baixas Mas Enfim Esse barril de pólvora Que vai crescendo Essa Gotham City Que vai sendo destruída Comparando Comparando inclusive Aos eventos do ano 1 Do Batman Ele culmina Numa Numa situação Onde a Cassandra Ela Também Assim como Eu sou Batman Eu sou Ben A Cassandra Ela passa por uma redenção Aceitando A humanidade dela E negando A própria mãe Estou tentando Encontrar Uma Uma cena de Gotham Pegando fogo Mas acho que Eu não vou encontrar Então A Orphan Ela nega A própria mãe E Tentando aceitar Que ela Sim Ela é uma arma assassina Treinada Para matar Mas ela quer ser Uma outra pessoa Ela quer ser Um ser humano E ela tem aliados Ela tem Mais do que aliados Ela tem amigos Dentro desse Esquadrão Batman Então Bem A história é essa Ela se desenvolve Num Num ponto Onde se Se levanta A necessidade Dessa Dos aliados Da confiança Aqui eu não vou mostrar A edição final Pra não mostrar Spoilers e tal A arte Ela é bem variada Embora eu tenha gostado De todos os artistas Cada Cada edição Ela tem um Desenhista Ou colorista Arte finalista Diferente Eles variam bastante Numa das edições A gente tem as cores Do Marcelo Maiolo É a última A última revista É as cores De um brasileiro E Enfim Essa história Da Liga das Sombras É o Basicamente Eu acho que Pode-se dizer Que é um prelúdio Pra o início De uma relação Maior do Batman Contra o Hazal Ghul Uma guerra Que Ele está Se preparando E Essa invasão E destruição Da cidade de Gotham Pela Liga das Sombras Ela é quase Ela é quase que um prelúdio Mas que peca um pouco No sentido que Os dois artistas Os dois roteiristas Eles criam Uma tensão Grande Um senso de perigo É bastante É bastante É Envolvente Só que Ele se esvazia Porque você sabe Que não vai acontecer Nada Tanto no Eu sou Bane Quanto no Liga das Sombras Os aliados do Batman São sequestrados E são supostamente Mortos Pra depois Você descobrir Que não morreu ninguém Não é spoiler Contra isso Porque A gente sabe Que não vai morrer ninguém Porque não é possível Que todo arco Morra um personagem Do Do grupo Do Da revista mensal Então Pelo menos Não nessas histórias Da DC Por mais que elas sejam Elas tenham Desenvolvimento Um pouco diferente Então Acaba que a gente Fica meio Com o pé atrás No entanto Apesar disso As histórias Elas podem ser lidas De formas Independentes Quem lê Batman Pode continuar lendo Só Batman Quem lê Detective Pode continuar lendo Só Detective Elas correm De forma paralela Mas com histórias Independentes E Ambas Estão muito legais Ambas Valem Valem a pena Ir atrás Então Acho que é isso Comentem aqui O que vocês acham Desses Do Batman Nos 952 No Renascimento Nesse Que corresponde ao final Do primeiro ano Do Renascimento Esses dois arcos Vão encerrar o primeiro ano Dessa nova fase Da DC E Bem Comentem aqui A gente vai conversando Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrs E bons quadrinhos